O homem morreu ao levar vários tiros na noite de ontem, no bairro Periolo, em Cascavel. Segundo as informações da polícia militar, eles foram acionados para atender a situação que aconteceu na rua Ângelo Fayame. O jovem estava morto dentro de uma residência. Socorristas e médico do CIAT chegaram a ser acionados para prestar os atendimentos, mas apenas constataram a morte. O corpo foi encaminhado a um instituto médico legal. A polícia militar registrou a ocorrência e fez buscas pelo suspeito, mas até o momento ele não foi localizado. Positivo, a situação no Morumbi chegou a informação V90 para a polícia militar, através da solicitante que tem um estabelecimento de locação de uma pensão, que estava na sua casa quando escutou um disparo geralmente de fogo e viu o indivíduo se evadindo do local. Daí ela foi verificar lá e encontrou o seu inquilino ferido no local. Colocionadas equipes, corpo de bombeiro, polícia militar, chegamos no local e identificamos que o indivíduo estava em caldo de 4, estava via óbito. A partir desse momento, então, foram acionados demais órgãos, polícia civil, investigadores, e estão sendo tomadas diligências lá para levantar mais informações. O caso agora segue sendo investigado pela Delegacia de Homicídios.